magnífico boa tarde rapaziada tamo junto pra mais um vídeo ontem tava fazendo uma live e conversando com o inscrito e com aquele trouxa daquele batata a respeito da importância do Rafael Veiga né que é um jogador fundamental pro Palmeiras desde a temporada passada e aí pro meu espanto eu vi muitos torcedores comentando ali no chat ah o Veiga é fraco o Veiga some o Veiga não dá assistência o Veiga não aparece pro jogo uma coisa que eu eu discordo e discordo muito talvez se você pense que o Veiga não é o cara do Palmeiras desde a temporada passada eu te convido a ficar até o final desse vídeo porque eu tenho certeza que eu vou mudar a sua opinião fica aí mano duvida fica aí então assim quando acabou a live ontem eu fui buscar os números do Rafael Veiga na temporada e no Instagram eu acabei achando um post do Paulinho lá do Verdão Info mandar um salve pro Paulinho parte desse vídeo é inspirado no conteúdo dele convido você que tá assistindo o vídeo aí lá seguir o Paulinho arroba Verdão Info com certeza você vai gostar tem um monte de estatística bacana do Palmeiras um baita conteúdo que ele faz lá e aproveita que você já vai estar no Instagram e segue também ó pra gente trocar uma ideia lá beleza tá aqui embaixo então assim é vamos falar dos números do Rafael Veiga antes só quero dizer que é o futebol melhor aplicativo de futebol para você ter no seu smartphone receber todas as notícias na palma da sua mão e no dia dos jogos escalações estatísticas tempo real números do jogo e muito mais beleza escaneia o QR code que tá aqui na tela ou clica no link da descrição você ainda vai poder assistir a bom desliga primeira e segunda divisão na fachola tá bom então baixo um futebol você não vai se arrepender vai ajudar demais a TV Alviverde quando Rafael Veiga chegar ao Palmeiras 2017 se eu não me engano eu tinha gostado da contratação porque era um jogador que tava aparecendo muito bem lá no Curitiba e o melhor era palmeirense mostrou foto com a palmeiras do Palmeiras declarou amor ao Palmeiras tudo mais e é sempre muito bacana quando a gente pode apoiar um palmeirense dentro de campo né o problema é que o Veiga nunca atendeu a expectativa que a gente tinha e até a temporada passada onde ele foi um dos principais jogadores fazendo gol em final de Copa do Brasil em Libertadores em Supercopa na porra toda eu criticava muito Veiga e até o Abel chegar lembro muito bem das palavras fala pô não aguento mais esse Veiga bicho não aguento mais esse cara cara tem que sair do Palmeiras o que que aconteceu quando o Abel chegou ele entendeu que não dava para esperar do Veiga algo que ele não era então a gente que esperava um meia clássico nele a o cara que tá toda hora carimbando a bola dando assistência triblando e tudo mais ele não é esse tipo de jogador e não dá para para cobrar que ele seja então o Abel entendeu isso e tirou das costas dele a responsabilidade de ser o armador do time para ser o fazedor de gols do time para ter liberdade para a gente chegar no ataque finalizar e de média distância ele é mortal não estou comparando estou falando de estilo de jogo ele é mais parecido com esse meia moderno ao estilo de Bruyne um cara que tem vigor físico um cara que conduz a bola e um cara que finaliza muito bem de média distância esse é o perfil do Veiga a partir do momento que o Abel entendeu isso e colocou ele para jogar dentro das características que ele gosta a gente começou a se tornar adepto do veganismo certo foi naquele período foi graças a essa mudança tática que o Veiga cresceu foi um dos melhores na temporada passada continua sendo um dos melhores nessa temporada e aí o Cidinho aqui ó tá aqui para confirmar isso e não me gente né Cidinho é nós então vamos lá tô aqui com os números do Veiga olha só o Veiga ontem o Veiga ontem não errou um passe vai buscar as estatísticas foram dá uma olhada lá ele acertou cerca de uns 15 passes ele não errou passe no jogo de ontem fez desarmes conduziu o Palmeiras pelo corredor central ajudou o Palmeiras a conquistar essa vitória por mais que não pareça olha os números o Veiga ontem com um gol de pênalti que inclusive ele não perde nunca tem uma frieza absurda chegou a seis gols pelo Palmeiras ele é o nosso artilheiro dentro do Campeonato Brasileiro ultrapassou o Breno Lopes que tinha cinco e dentro do Palmeiras como um todo é o jogador que mais tem gols nessa temporada também até o momento são 13 com certeza ele vai fazer mais o Veiga chegou a 20 gols pelo Palmeiras em Campeonato Brasileiro e entrou para o top 5 de jogadores artilheiros dentro né do campeonato por pontos corridos que vai de 2003 a 2021 o top 5 é o seguinte Dudu com 42 William com 32 Davidson com 23 Bruno Henrique com 21 e aí logo vem o Veiga com 20 o Veiga chegou a 38 gols com a camisa do Palmeiras ultrapassando o Alex Cabeção e igualando Diego Souza ele já é um dos maiores artilheiros do Palmeiras dentro do século 21 que vai de 2001 a até o momento 2021 o Rafael Veiga tem 38 gols ele tá 1 do Kleber Gladiador e 2 do Valdívia ele certamente dentro dessa temporada vai passar tanto o Kleber quanto o Valdívia ele vai ser um dos maiores artilheiros do Palmeiras ele vai entrar no top 3 artilheiros do Palmeiras nesse século e o Veiga também é o meia do Palmeiras com mais gols em uma única temporada nesse século que foi em 2020 ele fez 18 gols e em 2021 ele já tem 13 ele tá 5 gols de igualar o que ele fez na temporada passada e a 6 de chegar a 19 e se isolar nesse nesse top de meias com mais gols em uma única temporada ou seja é pouca coisa você acha que o Veiga realmente não é importante para o Palmeiras se você me disser ah eu gostaria de ver outro meia no Palmeiras um jogador com perfil parecido com Valdívia parecido com o Arrascaeta beleza esse é um ponto é visão de jogo é preferência agora dizer que ele não é importante meu amigo você está redondamente enganado inclusive eu peguei aqui o desempenho tanto do Arrascaeta quanto do Nátio para gente comparar não tô dizendo que o Veiga é melhor que eles não tô eu acho que o Arrascaeta mais bola eu acho que o Nátio é mais bola só que são características diferentes e para mim esses três são dos principais meias do Brasil hoje cada um dentro da sua característica ó vamos começar aqui com o desempenho do Rafael Veiga na temporada são 45 jogos 13 gols 3 assistências beleza 13 gols 3 assistências até o momento realmente dá assistência não é muito a do Veiga e aí a gente pode ir para o Arrascaeta que já é um jogador que dá mais assistências aqui que deixa mais os companheiros em condição de fazer gols são 29 jogos na temporada 9 gols e 15 assistências assistência para caramba agora a gente tem que lembrar também que o Flamengo tem um baita ataque se o Veiga se o Arrascaeta mandar 10 bolas para Gabigol para Bruno Henrique para esses caras monstros aí eles vão guardar a grande maioria e o Palmeiras tem um ataque ineficiente com jogadores que tem números ridículos atacantes com números ridículos então leve isso em consideração quando você pensar também que o Veiga dá poucas assistências por que será e agora vamos para o Nátio que para mim é a combinação do Veiga com o Arrascaeta um jogador que além de dar muitas assistências também faz muito gol olha só o Nátio tem 42 jogos na temporada 11 gols e 11 assistências até o momento ou seja será que os números do Veiga são tão ruins assim será que o Veiga é tão abaixo dos outros eu acho que a gente precisa começar a dar mais valor para jogadores que são profissionais regulares que estão sempre em campo dificilmente o Veiga tá fora dificilmente o Veiga se machuca então eu acho que a gente precisa realmente valorizar um jogador como esse que além de tudo é palmeirense cara e tá fazendo o Palmeiras ir adiante né tá sendo muito importante e é para mim o grande cara dessa temporada jogada ao lado dessa temporada e da e da da temporada passada ele se firma como um dos principais jogadores do Palmeiras ao lado de Everton Gustavo Gomes e porque não Felipe Melo é isso rapaziada quero saber muito a sua opinião sobre esse vídeo do Veiga deixa aqui nos comentários você concorda comigo ou não e é isso tamo junto um abraço